Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Bela Furbs E hoje eu vou fazer a rotina da manhã da minha Furby, Laila A primeira coisa que eu faço de manhã é pegar ela e acordar Acorda Aí depois eu pego ele E na cestinha de bebidas Ela tá com a roupinha de dança Ela tá com a roupinha de dança Por causa que ontem ela chegou muito tarde da dança Que teve uma apresentação Então, ela já chegou dormindo Então deu tarde de botar o pijamelo Eu vou dar um pouquinho de achocolatado Deixa eu ver se tá caindo Vai lá, abre a boquinha E agora eu vou dar uma frutinha Que tá caindo Vou dar uma frutinha quer mais. Agora eu vou trocar a roupinha dela. De manhã eu tiro a presidinha dela e também tiro a roupinha. Aqui. Depois que eu tiro a roupinha dela. Eu pego outra roupinha. Aqui no caso essa. Aqui é muito fofa e deixo aqui. Aí depois eu pego o enfeite de cabelo e deixo aqui. Aí depois eu pego o enfeite de cabelo. Aqui é a casinha do forno que vocês já conhecem. Depois eu vou fazer um vídeo. E primeiro eu começo o enfeite de cabelo. Eu pego o enfeite de cabelo. E primeiro eu começo o enfeite de cabelo. Tipo, cacau fome. Aí eu pego o enfeite de cabelo. Eu pego o enfeite de cabelo. Aí depois que eu já pego o enfeite de cabelo. Eu pego o enfeite de cabelo. Eu pego o enfeite de cabelo. E coloca a roupinha nela Calma aí, que eu já vou mostrar ela com a roupinha Ela fica super fofa, porque isso aqui é um conjuntinho Ele também vem com uma chuchinha, né, tem a roupinha E também tem pra escolher ou a chuchinha ou o grampinho ou essa tia Eu já vou mostrar pra você Deixa eu só botar nela Peraí que eu vou dar um close no vídeo Pronto, gente, voltei Olha como ela ficou super fofa Aí depois, quando você coloca a roupinha, me dá bagunça o peidinho dela Então eu dou mais uma penteadinha E tá Depois que ela já tá arrumadinha, eu pego um brinquedinho Aqui, no caso, isso daqui Eu brinco, deixo aqui do ladinho dela Depois faço uma costinha nela Então, gente, por hoje foi só isso Quem gostou, cliquei em gostei Quem não gostou, cliquei em não gostei Se inscrevam no meu canal aí embaixo Então tá, gente, tchau 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 Tchau